Apareceu e então pude sentir o amor que nos encontrou Também o presente do amor do Senhor Deus uniu nos corações e aqui estamos Nosso amor surpreso e nada vai E a nossa rede sempre estarei Deus uniu nos corações e aqui estamos Na força dele não tem nada vai E a nossa rede sempre estarei Eu quero pedir que vocês dêem uma salada pro meu pai E a minha mãe vai me chamar dessa noite E hoje eu estou aqui e hoje Eu tenho a obrigada do Senhor E se eu hoje estou com sua mãe, meu pai e minha mãe E hoje minha tia Ai eu tenho que apresentar ele aqui Eu sei que ele vai ficar muito feliz E o Senhor fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe é direta Até o final dos tempos E eu que o povo quer fazer todos os dias E nessa noite eu quero honrar o meu pai E se encontra muito mal respeitar Mas eu sei que ele sabe todas as coisas Nada fora do controle dele E eu estou muito feliz E eu sei que ele está feliz por mim E eu sei que tudo vai ficar bem Mas ele é um pai vermelho E eu tenho a mentira de padres E ele sempre vai ser E eu quero dizer Ai que a gente ama muito E a gente mencionou pra mim Gente, muito obrigada por assistir Pela presença de todos Que dessa mensagem de cada um De modo que a gente abraçou Amém, eu gostaria de entre os dois E eu sou um milagre de Deus Honra a ser gloriosa ao Senhor E eu poderei Caitlyn Que poderá se abraçoada cada um E vou gostar de uma festa bem linda Meu beijo Aplausos